Vamos falar um pouquinho do rapper Kenny West agora e um assunto que obviamente envolve também o empresário Elon Musk, novo dono do Twitter, porque o rapper teve o perfil suspenso pelo empresário após fazer um post com uma imagem contendo a suástica nazista unida à estrela de Davi, símbolo do judaísmo. O atual dono da rede social declarou que a publicação aconteceu devido à incitação à violência. O artista, também conhecido como Ye, fez outros tweets polêmicos na última quinta-feira que repercutiram e geraram críticas pelo teor antissemita. O ex-marido da socialite Kim Kardashian elogiou Adolf Hitler durante sua participação no programa Infowars, comandado por Alex Jones. Constantino, como é que você vê essa medida do... Está aí a imagem que nós estamos exibindo, publicada pelo rapper Kenny West. Como é que você vê essa publicação do rapper, Constantino? Paulo, o Iê não é de hoje, não está bem da cabeça. E muitas pessoas aqui, muitos formadores de opinião, estão inclusive constrangidos com a exposição que alguns nomes supostamente da direita têm feito dele, só porque ele fez uma ou outra declaração ali a favor de Trump ou tudo mais. Ele está confuso, ele está, talvez, com problemas psiquiátricos. Então, eu acho tudo isso muito lamentável. Acho que as pessoas deviam preservar um pouquinho mais aqueles que estão visivelmente perturbados. Não é o caso de... Agora, o Elon Musk agiu bem na sua avaliação? O Elon Musk está tentando manter o máximo possível de liberdade na rede que ele comprou, com critérios objetivos e bem definidos. Um deles é isso aí, não incitar o crime de forma direta, não abraçar ideologias nefastas, assassinas. Só que, de novo, o caso do Kenny West me parece muito mais psiquiátrico do que ideológico. Perfeito, Serrão. A regra é bastante clara. A liberdade de expressão não pode ser utilizada para a prática de nenhum crime. Cometeu crime, você fugiu ao direito da liberdade de expressão. Você extrapolou a liberdade de expressão. Entrou para a libertinagem da expressão. Então, isso não pode. Quando você corrompe a liberdade de expressão, isso aí cabe, sim, à punição dentro da regra, que é não deixar você utilizar o meio para continuar falando, utilizando, violando as regras. Isso aí, sim, isso é legítimo. Isso não é censura nem ferir a liberdade de expressão. É a regra clara. É isso. Que triste fim, né, Rodolfo, do Kenny West. Uma pessoa dizendo que vê coisas boas em Hitler. É, o Kenny West é um rapper americano que eu acompanho há muito tempo. Inclusive, antes de ele se converter ao cristianismo. E o que a gente vê nos últimos três anos é uma decadência mental do Kenny West. Não é nem uma decadência de carreira, porque ele cobra oito milhões por um show nos Estados Unidos. Não é à toa que ele está um ano e meio sem fazer show algum. Mas o que a gente vê, de fato, é um rapper americano sucumbindo a fazer esse monte de besteira. É bem natural lá nos Estados Unidos, rapper se envolver com drogas, gangues, etc e tudo mais. O Kenny West, ele está tomando um outro caminho. Ele, na verdade, devia ser bem conservado e pessoas que estão próximas a ele deviam interná-lo. Porque ele não está bem da cabeça. É nítido que ele já não está bem há muito tempo. Colocou o seu casamento com a Kim Kardashian no esgoto. Jogou um casamento de muitos anos no esgoto. Tendo em vista que ele não deve estar tão bem assim. Que é uma pena para o rapper, porque ele tem um talento incrível. Eu acompanho ele, como eu disse, há algum tempo já. E a música perde bastante com essa loucura que está se passando na vida dele. É muito triste mesmo.